Fala pessoal, tudo bem? Sempre me perguntam, e aí? E os TWS da Xiaomi? Vale a pena ou não? É legal? Posso usar para fazer exercício? Posso usar para ouvir música? Então eu trouxe aqui o AirDots S e depois o AirDots 2. E a gente vai comparar aqui e ver qual dos dois vale a pena. Vou falar dos dois aqui num vídeo só. Então vem comigo que a gente vai falar sobre Xiaomi hoje. Seja bem-vindo a esse vídeo aqui, meu nome é Thiago Oliveira. Aqui a gente fala sobre fones, principalmente fones em Nears. Se você não é inscrito, se inscreva que você vai me ajudar a fazer esse canal seguir crescendo e trazer também fones aqui no canal, ok? Esses fones aqui hoje em dia eu creio que é um dos mais vendidos para a galera que até não conhece muito desse mundo e quer um fone um pouco baratinho. Só que também tem problema que tem muito fone falsificado, principalmente esse daqui da Xiaomi. Então eu vou deixar um link para vocês aqui, que é um link lá da loja da Xiaomi na AliExpress. Então você comprando diretamente de lá, você vai comprar o produto original. Eu estou falando com eles aqui mostrando a caixa, porque na realidade as duas versões é praticamente a mesma coisa. O fone aqui dentro também é a mesma coisa. Na sonoridade tem uma pequena diferença que eu vou falar lá no final, mas é praticamente o mesmo fone, só com algumas atualizações de software. Eu vou fazer uma análise um pouco mais generalizada do fone, porque esse aqui não é um fone mais para o público audiófilo. É um público em geral e provavelmente muita gente que está vindo nesse vídeo aqui não é a galera que segue o meu canal. Então eu vou falar de uma maneira um pouco mais geral do fone e no final aí sim eu falo analisando um pouco as frequências. A apresentação de ambos são iguais, o que muda é a cor da caixa. Ele vem nessa caixa aqui grande só por ter um tamanho, porque ela abrindo aqui você vai ter apenas o espaço da caixinha e também vem mais dois pares de borrachinhas aqui que é o P e o G e o M já vem dentro do fone. Depois tem o manual aqui dentro e nada mais. O resto daqui para baixo é vazio apenas para dar volume e chamar um pouco a atenção e falar Poxa, tem um fone legal aqui dentro. E na realidade é algo simples, apenas uma jogadinha de marketing para encher os olhos dos compradores. Ambos os fones têm conexão Bluetooth 5.0 e eu até vou mostrar para vocês que ele conecta rápido. Quando você tira ele, aqui ele já conecta. Vou pegar uma música aqui da biblioteca do YouTube para não ter problema, né? Não é a música UAU, mas pelo menos a gente não tem problema. Eu vou estar tocando aqui no computador. Então eu vou conectar aqui, vamos lá? Vou tirar os dois aqui. Um, dois. Conectou. Vou guardar eles na caixinha novamente. Então vamos lá? Esse daqui é o 2. Opa, coloquei errado. Coloquei um. Coloquei outro. Já se desconecta automaticamente e já está carregando. Vou fazer a mesma coisa aqui, sem cortar a música, na versão S. Vamos lá? Tirei. Não tirei ainda. Tirei. E conectou. Você pode ver que esse aqui está um volume um pouco mais baixo. Eu não sei o que acontece. Que na versão 2, na versão 2, ele quando liga aqui, conecta no computador. No celular não, ele conecta no volume máximo. Então tem que ter um pouco de cuidado. Nesse daqui não, ele já conecta num volume mais tranquilo. Eu tinha deixado aqui no volume 48, eu creio. Então você pode ver que ele tocou um volume um pouco mais baixo. Quanto à latência, ambos têm a latência muito parecida. Eu creio que o 2 aqui, ele tem um pouco menos. Apesar que o S, ele tem uma versão que você pode reduzir essa latência, ou seja, ela é bem mais lenta. E aí você clica ele, ao momento que você está com ele no ouvido, até vou deixar um aqui no ouvido só de modelo. Você clica três vezes nele e aí ele liga essa latência. Latência o que é para você que não conhece? Latência é a demora em que o som sai do seu dispositivo, seja computador, celular, até chegar no seu fone para soar. Então ele faz um... O encaixe dele aqui é legal, né? Ele é... Opa! Ele entra muito bem, conecta muito bem aqui, né? Ou seja, entra no ouvido, você não vai ter nenhum tipo de problema. A função dele não é touch. Ele tem como se fosse um botãozinho. Você pode ouvir aqui, ó. Certo? Ele começou a tocar música. E aí, o que não é muito legal, que quando você está aqui, é melhor você pegar aqui embaixo e apertar, do que você empurrar. Porque quando você empurra, ele faz esse barulhinho no seu ouvido e é um pouquinho chato. A bateria dele aqui fala que é de 43 mil amperes, nos dois, né? Ou seja, nos fones é de 43 e a caixinha, ela também tem uma bateria aqui que dura mais ou menos umas 3 ou 4 cargas, que é de 300 mil amperes. Cara, isso é legal porque se a gente compara com o KZ, por exemplo, aqui tem o Z1. O Z1 é 30 aqui no fone e aqui a gente tem um pouquinho mais, que é 43. Ele dá mais ou menos entre 3 e 4 horas de música para chamadas, ou se você está assistindo algum vídeo, um podcast. Ele vai durar um pouco mais aí, entre 5 e 6. Já é bom, porque automaticamente, quando você coloca na caixa, cadê? Colocou aqui, tirou, colocou na caixa, ele já está carregando. Então você pode usar um, se você quiser, né? Deixa o outro carregando aqui, ao momento que acaba a bateria de um, você tira ele aqui e coloca o outro. Na hora que coloca esse outro aqui, ele vai estar carregando. Eu vou tirar os dois aqui, vou colocar o outro com fio aqui, porque eu estou monitorando a minha voz para eu não gritar no microfone. Algo importante que eu não falei. O preço dele, se você compra direto na AliExpress, ele vai estar aí por volta de R$65. Se você compra no Mercado Livre, Shopee, algum outro lugar, né? Que você compra direto no Brasil, ele vai estar um pouquinho mais caro aí, podemos dizer que o dobro, ok? Mas, nesse link que eu deixo para vocês aqui na descrição, é um link lá da AliExpress, da Xiaomi mesmo, lá na AliExpress. E ele sai por R$11 os dois modelos. Então, já que de cara, uma versão nova, com o mesmo preço que a versão mais antiga, talvez compensa comprar a versão mais nova. O som, falando deles aqui de um fone de R$65, sendo um TWS, soa até bem para um fone desse preço. Claro que fones com cabos, a gente vai ter fones com esse preço aí que vai soar bem melhor. A gente vai pegar um KZ-DX, um CCA-CA2, que vai soar bem melhor que esses fones aqui. Mas, se tratando de um TWS, talvez é uma das melhores opções que a gente tem aqui por esse preço, ok? Não espere aquele som fenomenal, mas, se a gente for comparar aí com esses fonezinhos que acabam aparecendo em camelô, cara, o som dele é até bastante interessante. E quanto a essa diferença que eu falei, ele tem uma melhora no 2, principalmente na parte sonora. O S, ele tem um pouquinho mais de grave, que aquela frequência aqui acaba embolando um pouco, porque, claro, não são aqueles drives mais nobres. Então, ele tem uma característica ali muito lenta, que nos graves acaba invadindo um pouco as outras frequências e ficando meio embolado. Já o Redmi Wear Dots 2, não. Ele já melhora ali nessa questão e também tem um pouco mais de brilho, um pouco mais de agudo, que essa sonoridade, né? Ao momento que você está ouvindo música, as baterias, os Ss, ele vai entregar com um pouco mais de detalhe. Então, no geral, ficamos com essa versão aqui. Tem a versão 3 também, que já saiu, ela é um pouco mais cara. Dizem que é melhor também. Está chegando para mim aqui, vou trazer, vou analisar, porque talvez não é os fones que eu trago muito aqui no canal, né? A gente vai para um outro caminho, não muito dessas marcas que fazem multiprodutos, mas a ideia do canal aqui também é trazer coisas para testar e achar a mesma delas. Então, vou trazer aqui para a gente ver. Talvez não seja um fone para mim usar, mas eu quero mostrar para vocês aqui. Eu vou até testar o microfone dele aqui para você ver. Deixa eu pegar aqui o AirDots 2, né? Vamos lá, fazendo o teste. Temos esse microfone aqui. Estou gravando o microfone aqui do fone. E também vou gravar o telefone do celular aqui, diretamente do celular, com uma mensagem do WhatsApp, para a gente ver como que fica. Então, esse áudio que você está ouvindo aí é o áudio do microfone do fone. Esse áudio que você está ouvindo aqui é o áudio do celular, gravando aqui em um ambiente normal. E agora, esse é o som aqui do microfone que eu estou captando aqui. Então, você pode ter essa diferença entre... Som do fone. Som do celular. Som do microfone. Então, é isso. Para quem veio de Moondrop, a área Team Hi-Fi T2, a semana passada, para a Xiaomi, é uma grande diferença, né? Mas, a gente está aqui para poder passar a informação. E é o que eu quis trazer no dia de hoje. Então, é isso que eu queria trazer para vocês aqui. Um fone simplesinho, mas fica ligado, ó. Que está chegando um fone legal para vocês aqui, voltando aos fones legais. Temos aqui, ó. Que eu estava monitorando até ao final aqui do vídeo. Esse daqui também, ó. Que chegou para mim essa semana. Fone bem interessante. BGVP DN3. Então, fica ligado que tem fone muito bom chegando aqui. É isso aí. A gente se vê em breve. Até mais. Tchau. Fui.